Gente, começando a Assassin's Creed Sindicato. Mas enquanto você espera, os Templários consolidam o poder deles. Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso, que faz parecer que Reginald Burt retornou. Seu nome é Crawford Staric, e ele planeja dominar o mundo. Não há aspecto da sociedade que ele não controle. Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel. De dia, são comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas. E à noite, uma gangue cruel conhecida como Blithers causa terror no coração de todos. Não há negócio intocado por seu veneno. Nenhuma pessoa não explorada, seja por duplicidade ou força. Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão. Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo, a ambição de Crawford Staric está fixada no além, para reinos e continentes ainda não conquistados. Não ainda. Pois ele sabe, como falei repetidas vezes, Quem controlar Londres, Controlará o mundo. Vamos lá. Siderújo, café, escrodo. O ferro é expedido daqui. O templário no comando é Rupert Ferris, e ele é o nosso alvo número um. O segundo alvo é Sir David Bresta, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Podem cuidar disso? Mas que pergunta! Ah, sim! Erro meu! Senhoras e senhores, Jesus Invencível e Gêmeos Frye. Todas as noites em Covent Garden. George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso, bem aqui. Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. Jacob! Evie! Eu creio que em vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Evie Frye, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. Diverta-se. Não morra! Quanto tempo ele pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Calha a boca dele e conserte a máquina. E me traga um laudano para a minha cabeça. Até pra já. E aí A A O O O O O O O que você acha que está fazendo? Olha agora antes de criar problemas. Ninguém entra ou sai, a menos que haja um problema. Eu paro as máquinas, aquela porta abre e eu terei minha rota até o Ferris. Vamos lá, está botando aqui. Sempre trabalhe na correria. O que você acha que está fazendo? Mãe! Ah, meu Deus! Não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Estão se acusados? Temos que a honra! Vermes vão acabar com a gente! Por que é tudo isto? Quem de vocês é o responsável? Não fomos nós, senhores! Mas... Quem é você? O inspetor sanitário. O homem está morto. Você que está morto! Meu amigo, vou te ensinar a mim que você lhe pode! Não! Vamos pegar! Não! Abaim! Não que as batasarençais! 하는 mental, até mesmo no final. Eu.. Es They are no Ashe nombre.. hen.. Há! Não. Vamos para cá. Aqueles que trabalharem na fábrica durante a Páscoa irão receber rações em dobro. Aqueles que não trabalharem nem precisam voltar. A janra foi realizada para o melhor... Não! Ah, por que? Oh, mas eu acho que é um sapo de Marcos. Ah! Hum! Você vai se arrepender! Ah! 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 Maldito atrevido! Espera eu chegar aí! Ah! Ei! Desculpa com isso, Alain. Eu não tenho seu interesse. Ei! Não! Desculpa! Não! Vamos lá para o quê? Não, não há um quadro, não há um quadro. Vai sim! Faça uma boa impressão ou perderão as cabeças. Venha, Toca! O governo é despedido, derrota! Agora, o trabalho! Vamos lá! O que é que vai? Ah! 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 O que é isso? Não sei se que eu disse. Ja. Eu não preenco todos vocês! Arras de bundes! O que é isso? 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 O que é isso?